Oi pessoal, tudo bem? Bom, como vocês podem ver, estou aqui no Centro Velho de Quebec, porque nós estamos indo agora para Levy, porque hoje, amanhã, depois, depois, enfim, são quatro dias, vai ter o festival da BIE, e nós estamos indo agora, então eu vou filmar um pouquinho para vocês, e como o Levy é do outro lado de Quebec, a gente vai pegar um barco, tá bom? Tchau! O Levy é do outro lado de Quebec, que é um barco, tá bom, 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 O Levy é do outro lado de Quebec, que é um barco, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A gente acabou de chegar aqui em Levy, vou virar aqui para vocês verem, estão aqui atrás, estão aqui atrás, já está tendo show e tal, a gente vai lá agora, vou mostrar lá dentro. O Levy é do outro lado de Quebec, que é um barco, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O Levy é do outro lado de Quebec, que é um barco, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. O Levy é do outro lado de Quebec, que é um barco, tá bom. O Levy é do outro lado de Quebec, que é um barco, tá bom, tá bom, tá bom. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal